Quanto facção, ADE a boladão Vocês tem duas opção, fica lá o like Mas se fecha com os alemão, é certo Mas vai descobrir, se é pra ser nosso inimigo Vai ser triste o seu fim, a gente vai mandar Muita bala no lindim Nós tem Glock, AK-47 Muita bala no Rari, no Guzão do 5-7 Ade a boladão Muita bala no Lurídos Muita bala no Muita bala no Lurídos